O jogo América e Caldense foi muito truncado com muitas faltas e cartões para os dois lados. Foram 10 cartões amarelos e 2 vermelhos, um para cada lado. O goleiro Gleison salvou a Caldense com várias defesas importantes. Mas ainda no primeiro tempo, depois de uma cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel do América subiu mais do que a zaga da veterana e testou livre para fazer a América 1 a 0. O segundo gol do Coelho foi através de uma jogada individual do jogador Caio, que deixou o zagueiro da Caldense na saudade e tocou na saída do goleiro. Final América 2, Caldense 0.